O meu bonde vem Pro meu bonde vem Na madrugada estou com o meu bonde Bebendo esperando passar mais uma noitada Os corpos insanos cada vez esquentando Com grandiosas bebidas totalmente destiladas Desce rasgando e o meu corpo continua chapando E delirando ao som do pancadão tocando Na nave crazy eu aqui do meu lado então Chegando os meus irmãos com a nossa representação Já sou em absoluto para mim e as meninas Blue, green, good e happy label sempre reunidas Sem contar as marcas que no meu corpo é leve Acosta e Calvin Klein, Armani, Nike e outras marcas que me vestem Enquanto minha mente ela enlouquece Irei cantando minhas letras e mostrando o que acontece Nessas minhas noitadas onde a putaria estremar Estremar, 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 estremar O papo que eu mando não precisa de esforço Por isso eu viva aí pegando as mulheres E sou Paulo querendo destruir até os meus rolés Até pôs me 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 rolés DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas